Sua intenção era fazer uma capsule collection com um apelo político contando um pouco sobre o Congo, seu país, sua terra natal. Ela queria fazer um tributo às costureiras do Congo, mas aí veio a pandemia. E assim aconteceu o primeiro desfile virtual no dia 22 de maio. Bora descomplicar? Aos 29 anos, Anifa Mwemba inovou na internet trazendo o primeiro desfile virtual. Isso aconteceu nas telas do Instagram. Vamos conferir? Antes de tudo, esse desfile é uma capsule collection, é um tributo às costureiras do Congo. De cara, tudo em rosa, afinal sua marca chama Pink Label. A Pink Label foi fundada em 2012. Hanifa. Perdão, Pink Label foi o nome da coleção. E aí a gente já vê, as modelos são invisíveis. Modelos invisíveis nas cores, uma paleta de cor escolhida pela própria estilista, que privilegia o vermelho, o azul e o amarelo, as cores da bandeira do Congo. O vermelho sendo o sangue e o amarelo a esperança. Ela quis passar um pouco dessa história africana. A primeira vez que eu vi, eu fiquei muito surpresa com esse corpo totalmente africano. E aí eu notei como o nosso olhar está acostumado na moda a enxergar corpos sem volume, sem curvas. O que não é a realidade africana, não é à toa que a Hanifa foi uma das primeiras pessoas a utilizarem, a fazerem modelos plus size. Isso nem era mais, nem era ainda tão comentado, né? E ela já fazia. Então a gente pode ver aí essa realidade bem marcada de corpos com curva, como a gente costuma dizer, que não é geralmente uma realidade dos desfiles de moda. A tecnologia foi muito bem empregada, a gente vê bem os detalhes da costura. Porém, o que eu sinto falta é justamente do corpo, do humano. Eu vejo invisível, eu vejo um volume, mas me falta um pouco o rosto da modelo, o ombro. Eu vejo, eu consigo penetrar e aí sim ver a qualidade da roupa, como é bem feita. Essa estampa foi desenvolvida por ela também. Mas eu sinto essa falta porque eu não sei se vestido, essa estrutura, por exemplo, do vestido, desse corpete, dessa blusa, ficaria exatamente assim. Também nesse vestido, uma estampa desenvolvida pela Anifa. Aí eu não tenho uma clara ideia de qual sandália, como ficaria, qual seria o comprimento ideal ou real para essa peça. Mas sim, me dá, por ser o primeiro, eu acho incrível porque dá a valorização da peça, valoriza o produto. Aí fica aquela questão, né? Porque na moda, no desfile de moda, o produto deveria ser valorizado realmente mais do que a pessoa que o desfila. Daí esse padrão de corpos. E aí a fila final, um desfile rápido, mas assim, inovador, o primeiro, com esse ponto realmente de questionamento político. Um convite para que nós conheçamos melhor a história do Congo, que vejamos com outros olhos a África como lugar capacitado para produzir moda. Além de ser inspiração, que é uma coisa que ela quis ser inspiração para as meninas do Congo, ela também quis falar um pouco, pregar um pouco de empoderamento feminino e de fazer com que as mulheres acreditem mais nelas. Ela busca muito isso, ela escreveu que criada de uma história dolorosa, a beleza do Congo é muitas vezes inexplorada e negligenciada. Tem duas coisas aí, né? A inovação tecnológica que vai chamar a atenção para o que ela queria, e essa mensagem política de que a moda, de repente, está presente, não só pode estar, mas está presente em vários lugares do mundo e o acesso virtual nos capacita a conhecê-la acima de tudo. É uma coisa de repensar, é uma experiência virtual que eu gostei, eu quero saber de você. Escreve aqui embaixo se você gostou ou não. De crítica, eu sei que eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, o que me incomodou foi a falta do humano, que eu gosto muito de ver o todo, o acessório, a modelo, a maquiagem, o cabelo, e pensar que alguém pensou naquele look completo. Eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Deixe a sua mensagem. Um beijo. 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 Um beijo.